Olá, olá, quis cantar, vamos lá Estava mais angustiado, que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim, como o sol no quintal Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda, e um encontro casual Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito Não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda, e uma trança sensual Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar do lado, a pele dela, noite e dia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim a paixão, morando na filosofia Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar do lado, a pele dela, noite e dia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim a paixão, morando na filosofia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim a paixão, morando na filosofia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim a paixão, morando na filosofia Viver. Viver aativa da filosofia Eu quero é ficar do lado, meu, diz não sim a paixão, morando na filosofia Viver a divina como é de um ano, morando na filosofia Eu quero gostar do seu céu, pode ser no seu anjo Espeiras em cima, como é de um ano E nada é certo Hora de reis, ouvi-lhe estrelas Certo, perdeste o senso, eu vos direi no entanto Enquanto houver espaço, corpo, tempo Algum modo de dizer, eu canto Hora de reis, ouvi-lhe estrelas Certo, perdeste o senso, eu vos direi no entanto Enquanto houver espaço, corpo, tempo Algum modo de dizer, não, eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo Algum modo de dizer, não, eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo Algum modo de dizer, não, eu canto